Olá, eu sou a Karine Zbedo, graduando em Matemática na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estarei apresentando para vocês o meu projeto, intitulado Estudo Comparativo das Restrições de Eliminação de Subrotas para o Problema do Caixer Viajante, sob orientação da professora e doutora Michelle Maldonado. Bom, o Problema do Caixer Viajante é um problema clássico de otimização combinatória e, apesar da sua aparente simplicidade, ele é de difícil resolução. Por isso, e por causa da sua larga aplicabilidade na realidade, existem diversos estudos que falam sobre o Problema do Caixer Viajante na literatura. Alguns exemplos de aplicação seriam na distribuição de encomendas, nos sequenciamentos de DNA e existem diversos outros. Uma definição clássica para o Problema do Caixer Viajante poderia ser dado o conjunto de cidades e conhecendo o custo de se viajar entre elas, determinada sequência de visitação passa por todas as cidades somente uma vez que regressa a cidade de origem, de maneira que o custo dessa rota seja mínimo. Assim, o Caixer Viajante teria N cidades para visitar, ele teria que passar por todas as cidades apenas uma vez e regressar a cidade de origem pelo menor caminho possível ou com o menor custo possível. Então, na nossa formulação matemática preliminar, nós teríamos que, nossa função objetiva seria minimizar o custo do trajeto, os parâmetros, seria C e J, onde C e J é igual ao custo do tempo de se viajar de I para J. Minha variável de decisão seria X e J igual a 1. Se o Caixer Viajante vai da cidade I para a cidade J e 0, caso ao contrário. E assim, nossas restrições iniciais seriam uma restrição de designação e uma restrição de não negatividade, sendo que a restrição de designação seria porque pode passar em cada cidade apenas uma vez. Implementando, né, essa formulação de algum souber, uma das possíveis respostas, uma das possíveis soluções que ele poderia nos dar seria desse exemplo aqui. Nesse exemplo, está havendo uma formação de subrotas, o que não é viável para o programa do Caixer Viajante. Visto que nós temos um custo de se viajar para todas as cidades. Então, por exemplo, aqui tem seis cidades e ele está dizendo para o Caixer Viajante ir da cidade I para a cidade VI e regressar da cidade VI para a cidade I. Só que na sua próxima rota, na sua próxima viagem, ele não considera o custo de sair de I até II e depois fazer o percurso completo. Ou seja, aqui o Caixer Viajante, ele teria mais do que uma viagem a ser feita. Para que isso não ocorra, nós temos que adicionar, então, restrições de eliminação de subrotas. Existem diversas restrições de eliminação de subrotas. Nos artigos de revisão John Kahn et al. 2009 e Robert Totti, 2012, eles apresentam diversas outras formulações de outros autores. Aqui nós estaremos destacando a MDZ, de Miller-Tech-Zemlin, que é uma das mais clássicas formulações polinomiais. Apesar de suas restrições serem incluídas no modelo a priori, ela apresenta uma relaxação linear prática. E aí, com isso, as outras que estaremos destacando são a GG, de Gassi-Grade, de 1978, a DL, de Hearst-Laportes, de 1991, e a SD, de Gerard Driscoll, de 2002. Bom, nos trabalhos de John Kahn, et al. 2009, e Robert Totti, de 2012, eles apresentam uma hierarquia de algumas formulações matemáticas para eliminação de subrotas. E, para fazer essa hierarquia, eles consideram a qualidade da relaxação linear, limite inferior. Assim, as quatro formulações citadas anteriormente, MTZ, GG, DL e SD, elas ficam, em ambos trabalhos, em uma posição bem abaixo da hierarquia. Sendo que as destacadas por John Kahn, como melhores, seria a MCF, de Klaus, e a SST2, enquanto, para Robert, as melhores seriam a SMCF, de Godin, e a SST. O conjunto de inequações, da CST-MTZ, é esse daqui, onde o I, é, no caso, a ordem em que a cidade é visitada. Então, pela MTZ apresentar uma relaxação linear fraca, alguns autores, eles passaram a utilizar as suas restrições com algumas técnicas para que essa relaxação fosse melhorada. Em Deirhorst e Laporte, por exemplo, eles aplicam a técnica lifting nessas restrições, e eles obtêm esse novo conjunto aqui de inequações. Já Xerali e Driscoll, da SD, eles aplicam a técnica RLT nas restrições da MTZ, e é retornado esse outro novo conjunto aqui de inequações. Gavish Graves, eles apresentam, na verdade, um conjunto de restrições de fluxo de mercadoria única, porém, a sua variável ali, ela é bem relacionada com uma das variáveis da MTZ. Então, na MTZ, eu disse que o I significava a ordem em que a cidade é visitada. Na GG, existe também uma variável que tem um significado parecido, que seria a G e J, que significa a ordem em que o arco é visitado. Assim, o objetivo do nosso trabalho é destacar a hierarquia entre a MTZ, a GG e a DL sob o ponto de vista computacional, utilizando para isso a linguagem OPL junto com o solver C-Plex e algumas instâncias para comparação do TSP-Lib, que é uma biblioteca para problemas do cacheiro viajante. Fazendo referente à aplicação, nós obtivemos como resultado, se comparando, a relaxação linear de todas essas formulações, a SD, como apontada por Robert e Onkhan em seus respectivos trabalhos, realmente apresenta uma relaxação linear melhor do que a MTZ, DL e GG. Porém, quando é comparado o tempo de execução dessas formulações, a SD, ela deixa de ser a melhor e quem passa a ter melhor desempenho computacional, vamos dizer, quando referente ao tempo, seria a DL, que nos retorna uma solução em curtos espaços de tempo. Bom, então, apesar das formulações MTZ, GG, DL e SD apresentarem uma relaxação linear bem inferior quando comparada às formulações citadas como melhores por Onkhan, Etial e Robert Toth, elas apresentam um desempenho computacional muito melhor. Assim, nós acreditamos que a hierarquia apresentada por ambos autores poderia ser, no caso, invertida se nós olhássemos o tempo computacional de cada formulação. Isso porque seria difícil nós falarmos sobre uma melhor formulação para alineação de subrotas sem considerar a finalidade daquela implementação. Então, tanto Onkhan quanto Robert, eles consideraram ali o relaxamento linear, podendo, no caso, esperar uma resposta talvez em algumas horas, alguns dias, enquanto essas outras restrições, NTC, GGDL e SD, elas apresentam um tempo computacional super curto para nos retornar uma solução. Então, de acordo com a nossa finalidade, as restrições consideradas melhores podem ser invertidas ou podem ser diferentes. Aqui estão algumas das nossas referências. e esse foi o nosso trabalho. tchau. Tchau.